E vem aí a Bia Soquete! Sosseg! Bia Soquete! Sosseg! 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 Bia! Bia Sosseg! Sosseg é polonês ou alemão? Sosseg é polonês! Polonês? É, polonês! Você é polaca, então? Eu sou polaca! Não, Bicela! Sou lá de Quitandinha, Paraná! Quitandinha! Isso! Um abraço pro pessoal de lá! Um abraço pro Quitandinha! Vai muito tempo que eu não vou lá, mas Quitandinha é paraná! Isso, Quitandinha é! Tudo certinho? Tudo certinho, tudo melhor! Mas tem bastante polaco, né? Tem, a maioria é polaco lá! Ah, polaco, é! É, verdade! E você vai cantar o quê? Eu vou solar uma música aqui, Trote Campeiro! E não vai cantar ainda? Eu canto também, mas hoje eu preparei aqui só o acordeão! Vamos lá, vamos lá! Vamos, Bia! Vai lá! E aí, vai lá! E aí, vai lá! E aí, vai lá! E aí, vai lá! Muito bem! Muito bem! Eu começo com o Léo Lomor. Olha, esse Brasil é uma coisa incrível mesmo, né? De repente vem uma loira linda, uma polaca maravilhosa aqui, simpaticíssima e tocando muito bem, né? E polaca. Tocando uma sanfona, né? Maravilha, mil. Muito bem. A Nádia Nádia. Ratinho, antes de falar da Bia, eu quero dizer que aqui nós temos também uma loura linda, de quem eu sou muito fã e que hoje está aqui tocando sanfona também, que é a Thaís. A Thaís. A Thaís, ela faz parte da banda de um amigo meu, Deluca, e eu sou apaixonada por essa sanfona. Eu espero que o outro não venha, que você continue aí, que você é bem mais bonita. E ela é incrível. Você precisa ver essa menina solando também, que ela é maravilhosa. Bia, parabéns. Você nos surpreendeu, principalmente porque você é muito nova e você é linda. Uma princesa. A Rela Congressua mandou muito super bem. Muito bem. Pedro Masqueria lá. É só aqui, viu? É só aqui. Muito bem. O Bial, que técnica de mão direita é essa mulher? Que coisa incrível. Felizmente, né, dona Lucimar, o programa começou, né? Começou agora. Muito bem. Arnaldo Sacomano. Muito bom, né? O cara que inventou esses instrumentos deve ter falado. Eu vou inventar alguma coisa pra ser muito difícil de tocar. Pra encher o saco da pessoa. E realmente ele conseguiu. Isso é muito difícil. Tocar e você mudou bem, Emil. Muito bem. Obrigado. Leva um abraço, Bia. Um abraço pra todos os polacos de Kidandia, tá bom? Um abraço pra todo mundo lá. Um abraço. Troféu Gazinha, ela leva lá pra Kidandia.